Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui que pode se tornar uma possível série Tanto aqui no canal, quanto no canal do caso Chamado caso... Poketroca! Poketroca! E por que o nome Poketroca, galera? A gente pegou a série meio que baseado, inspirado no Luiz, né? Que ele tinha o Troca da Sorte e esse mapa a gente roubou dele Para aqueles que não sabem como é que funcionava o Troca da Sorte Pessoal, no Troca da Sorte nós abriamos Lucky Blocks E as coisas que saiam nos Lucky Blocks nós tínhamos que dar ao adversário E o adversário tinha que dar as coisas que tinham saído nos Lucky Blocks dele Então nós decidimos, tivemos a pensar e vimos que ficava bem com Pokémons Então pronto Então a gente fez um... sei lá o que é isso daqui Uma cúpula, um lugar cheio de Pokémon E vamos pegar seis Pokémons Não vai valer utilizar o computador pra pegar nada Os seis primeiros vai ser os seis primeiros que a gente vai pegar E não sei se vocês vão gostar Vamos fazer, vamos ver, né galera? Se vocês vão gostar Eu espero que eles gostem Eu também espero que eles gostem, meu Será que eu ganhei ou eu perdi, mano? Não sei, vamos lá ver Vai, galerinha Então se vocês querem, já sabem Eu deixo aqui o like por aí embaixo E comentem E é isso aí Vamos lá então, caso Bora, 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 bora Eu tô aqui parado porque eu gosto de fazer de estátua de vez em quando Já comecei Já começaste? Já comecei Bom, peraí, deixa eu ver Já tô a spamar aqui as minhas Pokémons Sai, sai, para de spamar minhas Pokémons Sai, sai, sai Sai que eu vou capturar os dois Pokémons Sai que eu vou capturar os dois Pokémons Mano, espero que eu pegue, mano Só Caterpie Opa! Ah, vai pro caraças, mano Caterpie Caterpie Ah, mentira Que capturaste pra mim? Não, você vai ver depois Ah, mano Eu também capturei coisa boa pra ti, mano Vai pro caraças Ah, tá, já capturei Deixa eu deixar o da passada aqui Vai, deixa o Pokémon iniciar, exato, lá Vai, vai, vai Vem coisa ruim pro caso Vem um Miltank Vem um Mano Vem Geodudo Vem, sei lá Vem Cocô, mano Cocomon Vem Cocomon, mano Tá pegando coisa boa pra mim aí? Mano, toma bosta pra mim Então, imagina Vai, 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 vai Por favor, mano Por favor, vai Mano, é só o Pokémon eu já voava Quantos já tem? Quantos já tem? Tô com quatro Tás com quantos? Com dois só, velho Só? Uhum Ih, tá fraco isso É, só que você tem um Caterpie Cê não reclama Ah, mano Só capturou dois e tem um Caterpie No por cima Vai tu lixar, mano Vai pro caraças, mano Nossa, o Conso tá fudado pra caramba agora Vai, vai, vai Mas eu não consigo capturar Pokémons A culpa é tua Eu acho que tá lá no final o resto, mano Deixa eu ver onde eles estão, mais ou menos É, eles estão meio que aqui no meio Mano, eu tô cheio do Pokémon, esta bosta Acho que não tá caindo em cima deles, não Ó, eu ouvi Ouvi que eu peguei mais um aqui agora Ih, mano, as Pokébolas caem à toa, mano Deixa eu ver Não tem nem Pokébolas aqui Ah, as Pokébolas estão a bugar em cima do Onix, mano Nunca mais eles spawnam o Onix Peraí, eu vou aqui no céu, mano Eu vou voar até aqui ao céu Que eu não vou conseguir pra onde é que eu tô a disparar Não vou conseguir ver Pra qual Pokémon é que eu vou disparar Então eu vou começar aqui a disparar aqui no céu Dá um TP, dá um TP pra mim Eu vou fazer isto assim Acho que assim pelo menos nós vamos acertar mais Acho que assim fica mais fixe Peguei mais, não falta só mais Pronto, capturei mais um Ah, peguei, peguei, peguei Capturei, capturei, pronto, já está Nossa, velho Eu queria ter pegado Capturei muitos, mano Assim é mais fácil Sim Nossa, velho Eu queria tanto trocar esse Que eu peguei o último Eu tinha pegado mil tanques pra você, velho Ah, vai por caraças, vai Vai, tá pronto Vamos lá, então Eu também capturei um dioduto sem querer, meu Vai Vai, primeiro Mano, vai por caraças, vai Vai por caraças Filho da mãe, mano Ah, vai por caraças, né, mano Olha, até parti a máquina outra vez Meu Deus do céu Vai, vai, vai Já fizeste Pronto, vai Ah, não, não Mentira Mentira Ah, mentira Ah, meu Deus do céu Só capturaste bosta Pelo amor de Deus Ah, pelo menos tem um Blazican, né Tem um Kyogre, relaxe Ah, tem um Kyogre Eu tenho dois, eu tenho seis Pokémon repetidos Tens São dois Blastoise, dois Blazican e dois Lucari Mano, como você consegue fazer tal coisa, velho Não sei, mas vamos jogar, vai Tá, vamos lá Você primeiro Já joga o Geodudo, que se gostou vai morrer logo Coitado do Geodudo, mano Geodudo é tão gente boa, meu Olha aí a carinha dele Carinha de bolacha dele Cara de tipo, focar, não me deram biscoito, mano Ah, mano, vou tomar um Water Gun na cara, mano Ah, mano Ah, mano, tomei um Water Gun, mano Ah, mano Ah, mano, vou tomar outro Water Gun, mano Vai logo, caraça Ah, esse negócio tá muito Eu quero ver Pokémon Esse negócio tá muito bugado, velho Do Pokémon, velho Aí, foi, foi, foi Vou tomar um Water Gun também, mano Mas eu só tenho três ataques, mano É normal do Caterpie Que bosta Tchau, Caterpie Como é que tu conseguiste ganhar esta bosta do Pokémon pra mim, mano Vai pro caraças, vai O Raticate O Raticate é bom, mano O Raticate é bonzinho Oh, então vai tomar um Water Gun O Raticate vai ser bonzinho, mano Olha aí, olha aí, olha aí Mano, você não vai morrer pro Raticate, né, Blastoise Eu acho que o Blastoise vai morrer pro Raticate, mano O Blastoise Ah, caralho Ah, ele tem um Kyogre Ferrou Ferrou Water Gun Water Gun, vai Não, 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 não Ih, Jesus Water Gun Isso 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 Boa Ah Vai pro caraças, vai, mano Eu esqueci-me que tu tinhas outro Blastoise, mano Vai, Blastoise Ai, foi, foi, foi o blastoise Não, já está, vai Ah, não, mano Vai Vai Morre logo de uma vez Mano, se tu me matas o Kyogre com a porcaria de... Mano, a sério, eu vou ficar muito chato Vai, Blastoise Vai, Blastoise Vai, Blastoise Vai, Blastoise Não vai nada, mano Tá Frozen Mano, mentira Que tu tiraste isso tudo de vida, mano Vai, Blastoise Vai, Blastoise Mano, se o meu blazer que não tiver... Mano, como assim, mano? Se o meu blazer que não tiver overhead, tu tá ferrado, caso What the fu... Mata Matei, pronto 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 Vamos no cara, vamos no cara Ah, tu te julgou, cara Vai, por caraca, vai Eu tô paralisado Até que aí Oh, damn Ah, mano Eu vou ficar sem vida Eu vou ficar sem vida Vai, 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 Lucario Vai, Lucario Dá um bico na cara dele, vai Peraí Ah Que filha da mãe É da sério Ah, ele tem um blazer Que filha da mãe Eu não tenho ataques de fogo, mano Vai, 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 vai Ah, GG Espera aí Não tem como, mano Eu tô uma bosta Vai, first bomb Vai, vai, vai Mata, Spaz Ai, meu Deus Ah, olha pra isso, mano Olha pra isso, mano Ah, vai pra cá Ah, ah, ah Ah, vá Ah, ah, vá Falhei o ataque Vai, por caraças Vai Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Oh, carago Vai Ah, ah, ah Tá bem, mano Ah, ah Porque é que o Blastoise tirou tanta vida ao Kyokers, mano Ah, ah, ah Ah, ah Pelo amor de Deus, mano A sério Ah, ah, ah Olha o Miu Eu tô aqui fora Vou capturar Eu tô aqui Mas tá rindo o quê? É disso Vê, acho que tem partido Caso, um dia você brinca, Caso No outro você é o brinquedo, Caso Tá bom? Vamos embora Você não vai fazer a mesma coisa, né, velho? Vamos embora Um dia você brinca No outro No outro No outro Tá de Game Mode 1 Mas bom, galerinha Hoje eu ganhei do Caso Vamos lá ver o vídeo que eu gravei com o Caso Também dessa série aqui Que vai ser Tanto nos dois Opa Mano Eu sou O mito do Game Mode, Caso Vai, vai Nossa, eu não morri, velho Nossa Mano Mano Ai, ai Mas bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe aquele like O favorito aí embaixo Pra sair e continuar, beleza? E é isso aí Vamos lá ver o vídeo que eu gravei com o Caso Que eu ganhei dele no vídeo dele também, tá? Mano Tô brincando Ficou muito legal a partida Então é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau